Música Família, um vínculo permanente que dá significado a quem somos, estabelecendo os fundamentos de uma vida. O elo que nos ampara e estimula, gerando laços de afeto, de proteção e confiança. A matriz de nossos valores, de nossa identidade. O núcleo da humanidade em permanente mutação, para se moldar e ajustar a cada época, a cada tempo. Encerramos o século XX com as mais importantes conquistas da história moderna. Tabus viraram preconceitos, gradativamente abandonados por uma sociedade cada vez mais liberal. As mulheres ganharam as ruas, indústrias, empresas e tornaram-se uma força vital da economia. Os homens redefiniram seu papel, dividindo e compartilhando responsabilidades. As famílias foram gradualmente reestruturadas, reduzidas, precoces ou subitamente aumentadas. E a velhice indefinidamente adiada. Famílias passaram a se dissolver e se reestruturar em ritmo acelerado. E a diversidade redesenhou o próprio conceito de um núcleo familiar. Tudo mudou e todos mudamos. Quase sem perceber, passamos a aceitar como natural o que a vida moderna impõe. Velocidade e comunicabilidade. E quanto mais nos comunicamos, menos falamos, menos sentimos. Sem realinhar prioridades, nos tornamos mais conectados e distantes do que gostaríamos. Integrados a uma sociedade em plena mutação que nos instiga e desafia. Porque tudo isso nos pertence. E o nosso conhecimento sobre a transformação demográfica, a inversão da pirâmide e os novos padrões da sociedade, deu origem a soluções sob medida para os mais variados perfis das famílias da época. Porque cabe a cada um de nós cuidar deste elo vital, que nos mantém essencialmente semelhantes, unidos por esta força poderosa que chamamos de família. Saberemos como lidar com esta situação? O Brasil se preparou para isso? Como lidar com os problemas modernos? Qual o nosso papel? Qual o seu papel nisso tudo? Qual o seu papel? Qual, o seu papel? Qual a sua família? Qual o seu papel? Obrigado.